Presidente, acho que V. Exª tem demonstrado no período que assumiu esta presidência a maior atenção àqueles projetos que a nação quer ver ser votado e que estavam por muito tempo sem vir na pauta. Este projeto de hoje não é só um exemplo. Tem vários e vários exemplos que V. Exª tem tido a postura democrática, é bom que se diga, de colocar em pauta os projetos polêmicos, mas que são de interesse da sociedade. Agrade a uns, desagrade a outros, mas V. Exª tem tido esta postura louvável, por sinal, e que eu tenho dito aqui por várias vezes.